Olha só, quatro vereadores de Almenara, no Vale do Jequitunha, ficaram feridos depois de um acidente na BR-116. Os parlamentares estavam em um carro da Câmara Municipal que capotou. Fantônia vai repercutir isso. Como é que está a turma aí, Fantônia? Esse acidente aconteceu na BR-116, na cidade de Matias Lobato, na região leste, próximo ao governo do Valadares. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu após o automóvel, que pertence à Câmara Municipal de Almenara, no Vale do Jequitunha, invadir a contramão. Com o impacto da batida, os dois veículos ficaram no meio da pista, com as rodas para cima. Segundo a PRF, três vereadores ficaram presos entre as ferrazes e foram levados para o hospital de Matias Lobato, por uma ambulância da cidade. O quarto vereador, que dirigiu o veículo, teve ferimentos na testa e dispensou até mesmo o atendimento. Ainda conforme a PRF, o motorista do caminhão teve ferimentos no pé e não precisou de atendimento. O dono da mudança também estava no veículo, não se feriu. Parte da carga foi parar no meio do mato e quase todos os objetos foram perdidos. Que prejuízo, hein, Nicoméde? Por meio de nota, a Câmara Municipal de Almenara informou que houve um acidente com o carro da Câmara. Os vereadores estavam em diligência indo para Belo Horizonte e, apesar do susto, todos passam bem. As causas desse acidente serão investigadas pelas autoridades. E, Nicoméde, só lembrando, nós estamos no Maio Amarelo. Mesmo em que as autoridades estão empenhadas, de uma forma mais incisiva, mais intensa, em evitar acidentes. Fantônia e Peço para o Balanço Geral. Pois é, Fantônia, é um esforço das autoridades, é um mês temático. Como acontece relacionado a outros meses, outras cores e outras pautas, no caso de Maio, estamos falando do trânsito. É importante que haja essa conscientização de todos nós, usuários da via. Pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas, condutores profissionais, carreteiros, bitrenzeiros, caminhoneiros. Todo mundo precisa ter um esforço comum, aperfeiçoando a sinalização, obedecendo as regras de circulação, cuidando da saúde, cuidando da manutenção do veículo. Se não, a gente vai ficar aqui, dia após dia, finalizando a reportagem, dizendo as causas do acidente serão investigadas. Em alguns casos, os feridos foram socorridos, levados ao hospital e passam bem. Mas, na maioria dos casos, morre idoso decorrente disso. Morre motociclista, tem razão disso. Morre policial que bateu em carreira. Morre... é, o tempo todo. O tempo todo. A ideia da conscientização é essa, né? Que a gente minimize os números, sem contar o prejuízo que isso causa ao sistema ônico de saúde, né? É terrível. É uma bola de neve, né? Ainda tem isso.